Olá pessoal, estou aqui na Cidade Universitária da UFMS em Campo Grande e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que será o nosso evento dia 14 e 15 de junho no Teatro Glauci Rocha. Então, vem com a gente! A Cidade Universitária da UFMS, na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, possui uma ampla estrutura de ensino, pesquisa e extensão, fornecendo apoio não somente a estudantes, professores e pesquisadores, mas também para toda a sociedade. Foi pensando nisso que o Instituto Inovagri se uniu ao UFMS para promover um evento 100% gratuito, aberto à comunidade. O evento será nos dias 14 e 15 de junho no Teatro Glauci Rocha. Acostumado a receber grandes eventos, o teatro conta com uma estrutura completa, conforto para os participantes, para que possam desfrutar da melhor forma possível desses dois dias de evento, de palestras e mesas redondas sobre sustentabilidade no agronegócio. Com tecnologia de última geração, o teatro permitirá ainda a transmissão dos principais momentos do evento ao vivo pela web. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho